Fala galera, beleza? Aqui é o Dio BR. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como que faz pra pegar minério de cobre no jogo Spirit Fader. Então vamos aqui pra nossa cabine, vamos aqui pro nosso mapa. Quando você começa o jogo essa parte tá aberta, então você já tem que ter conseguido aqui pegar o quebra-gelo. O quebra-gelo é essa parte de cima, pra passar naquela parte de cima, né? Tem o quebra-pedra pra vir aqui pra essa parte de baixo, você já tem que ter os dois itens. Nessa parte de baixo do mapa, quando você começar a explorar tá tudo escuro. Aí o que você faz? Você passa e vai direcionar o seu barco aqui pra baixo. Aqui pra baixo, aqui você tem um atum, é logo aqui ó, costa de Float Sun. Aqui você vai ter o minério de cobre. Eu vou pra lá e vou mostrar o lugar que minera e quando chegar lá eu volto aqui no vídeo aqui, beleza? Valeu! Ó pessoal, voltei aqui ó, já cheguei no local. Essa costa de Float Sun, então onde que eu vou pegar aqui o minério? A gente vai subir aqui pra esquerda, esquerda de novo e aqui vai pra direita. Aí você vai voando aqui, aí dá mais um salto aqui pra direita. Continua aqui. Esse daqui é um lugar que tem um monte de container, então a gente vai descer aqui. Descendo aqui. Aqui tem um personagem, ele conta uma historinha aqui, como que ele criou esse monte de container. Continua descendo. E aqui a gente já acha o nosso primeiro minério. Vamos minerar esse daqui, vamos ver qual que é esse daqui. Esse daqui é calcário. Então por enquanto não é esse que a gente vai pegar. Continua aqui nosso caminho. Vamos minerar esse daqui. Nesse lugar pessoal, tem vários minérios. Vocês pegam tudo o que vocês encontrar, porque vai ser útil no jogo pra construir as outras coisas. Esse daqui é carvão. Aí tem uns personagens aqui dentro. Dá pra você pular aqui ó. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver se não tem nenhum secreto aqui. Esse jogo é cheio de segredo. Tem um segredo aqui, no caso eu já peguei, quem quiser pega também. E vou minerar esse daqui. E pegamos o cobre. Pessoal, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, se inscreve no canal pra dar aquela força, beleza? Valeu, falou, fui!